Tempo seco, altas temperaturas e a consequência disso tudo pode estar relacionada às águas quentes no Oceano Atlântico Norte. O que provocou um furacão e trouxe destruição no Caribe e nos Estados Unidos. Nos próximos meses os maranhenses vão sentir essas mudanças climáticas. Seu Pedro já percebeu. Pode ser uma coisa natural, mas também um homem contribuindo muito. Há 20 anos atrás, um tempo desse, ninguém sentiria esse calor tão pesado hoje. Consequência, tanto de um fenômeno natural que acontece a cada 26 mil anos, como o próprio aquecimento global. Seu Pedro tem razão, é o aquecimento global que provoca as altas temperaturas. Somente neste mês ela chegou a 4 graus Celsius no Atlântico Norte. Esta especialista explica por quê. As temperaturas do Atlântico Tropical mais quentes, a gente pode, já observa aqui, na verdade, anomalias de 4 graus Celsius. Ou seja, o oceano nessa região está 4 graus Celsius maior, mais quente, desculpa, do que o comum. E o furacão que já passaria por aquele local, acaba tendo um combustível maior, porque ele se alimenta dessa umidade e dessas maiores temperaturas da superfície do mar. Mesmo tão distante, as consequências dessas altas temperaturas também podem refletir aqui no Maranhão. As anomalias positivas de temperatura do Atlântico Norte acabaram o quê? Fornecendo combustível para que esses furacões acontecessem e também ela chama essas zonas de convergência intetropical para ela, liberando a chuva aqui do Maranhão. Então a gente pode esperar um período de estiagem mais prolongado, por exemplo, uma temperatura de ar mais quente, mas também mais seca, né, para o próximo trimestre aqui. Tempo seco e logo vem o período de estiagem, o que fica mais favorável para o aparecimento de queimadas. Somente no mês de agosto foram registradas mais de 3 mil queimadas no estado. O município de Grajaú é o que mais sofre com focos de incêndio.